E Only Murders in the Building está de volta com a sua segunda temporada. E aqui agora nesse vídeo a gente vai fazer uma análise desse começo com os dois primeiros episódios que foram disponibilizados nessa terça-feira de estreia, dia 28 de junho. Vem comigo nessa, eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop Sia. Seja muito bem-vindo. Fala galera, olha é o seguinte, eu sei que eu não costumo trazer esse tipo de série aqui no canal mas é uma série que quando eu assisti a primeira temporada eu me apaixonei até trouxe um vídeo aqui resumindo essa primeira temporada aqui no canal e a partir de hoje, toda terça-feira, cedinho aqui no canal, a gente vai estar falando sobre essa série. Então se é a sua primeira vez aqui, já se inscreve para não perder mais nenhum vídeo aqui a gente fala muito sobre cultura pop e a gente vai começar a introduzir alguns outros assuntos novos como essa série aqui de assassinato, de investigação que é Only Murders in the Building e que traz Helena Gomes, Steve Martin e Martin Short como trio de protagonistas mais uma vez nessa segunda temporada. E para você que já costuma me acompanhar aqui nos outros vídeos onde a gente fala muito de super-herói dê uma chance para esse conteúdo aqui e para essa série. Aproveita, já maratona a primeira temporada e vem com a gente para a partir da semana que vem você já está no mesmo ponto aqui com a gente assistindo os próximos episódios. A série contém 10 episódios, tivemos os dois primeiros nesta terça-feira a gente vai junto nessa toada até dia 23 de agosto será um prazer imenso estar aqui com vocês. E a segunda temporada então começa com o seu primeiro episódio justamente da mesma forma onde acabou a primeira, né? A síndica do condomínio, a Bunny, acabou sendo morta. A polícia chegou e o nosso trio de protagonistas estava na cena do crime. Então a segunda temporada começa com o nosso trio sendo interrogado pela polícia e a polícia tentando tirar alguma coisa deles. De fato, gente, me parece que nenhum dos três foi o responsável pelo assassinato da Bunny. Porém, como a Mabel, né? A personagem da Selena Gomez disse exatamente no finalzinho da primeira temporada do último episódio a Bunny, ela tinha muitos inimigos dentro do condomínio, né? A síndica muitas vezes não é uma pessoa muito bem vista por algumas pessoas então várias pessoas teriam motivos para querer assassiná-la. E aí é que entra a nossa investigação aqui. Eu começo a dizer pra vocês que no momento eu não tenho nenhum chute de quem pode ter sido. Perfeito? Mas ao longo aqui das próximas semanas, obviamente, eu vou começar a ter as minhas ideias e vou começar a conversar com vocês sobre isso e a gente vai trocando ideia, ver o que vocês acham, se faz sentido, se não faz, enfim. E aí o que acontece, né? A polícia deixa escapar que, na verdade, a arma do crime não foram as agulhas da Mabel, mas sim uma faca. Que a polícia não sabe onde tá. E que até o momento a gente também não sabe onde essa faca pode tá. Perfeito? Nos trailers a gente já teve uma ideia disso, mas aqui nos dois primeiros episódios a gente não viu essa faca. Essa faca ainda não foi encontrada, deve ser explorada mais, sei lá, pra segunda metade da série. E nós temos aqui personagens novos nessa segunda temporada. Uma que eu gostei muito e outras duas que, assim, ainda não me cativaram. Eu quero ver qual que é, de fato, a necessidade dessas duas pessoas na série pra sequência, pro envolvimento nessa história de investigação, ou se são pessoas que estão lá só pra acrescentar, pra dar nome, etc e tal. Vou começar com a mais importante de todas, até o momento, pra história, né? Que foi a mãe, justamente, da Bunny, que morreu, né? Que foi a pessoa que morreu e que envolve toda essa investigação. Eu tô falando da atriz Shirley MacLaine, que é ganhadora de Oscar e de vários Globos de Ouro por trabalhos como Se Meu Apartamento Falasse, Flores de Aço, Laços de Ternura, entre outros trabalhos aí icônicos dessa atriz, que chega muito bem e que chega trazendo informações importantes pra gente sobre o passado da Bunny e o passado de um tal quadro, sim, um quadro que tava no apartamento da Bunny e que vai parar no apartamento do Charles, né? O personagem do Steve Martin e que, nesse quadro, a gente tem pintado nele o pai do Charles. Ou seja, o passado do próprio Charles vem à tona aqui e parece que vai ter um plano de fundo interessante nesse quesito também. E aí a gente começa a olhar pra isso e falar, hum, talvez as coisas estejam mais embaraçadas do que se você olhasse, assim, de fora. Então, as coisas começam a ficar bastante interessantes nesse sentido também. Aí também temos a Amy Schumer interpretando ela mesma e ela, assim, ela é uma comediante, assim, que pra mim não tem graça nenhuma, sabe? Sei lá, pensa num comediante, sei lá, brasileiro, que você acha também que não tem graça nenhuma e que todo mundo gosta. Sei lá, pra mim a Amy Schumer é essa pessoa. Ela teve até no último Oscar fazendo piadas também sem graça nenhuma. Enfim, e aqui também ela não conseguiu tirar nenhuma risada minha. Ela acaba indo morar lá no Arconia, certo? E ela, conversando com o personagem do Martin Short, né? O Oliver, ela demonstra interesse em meio que comprar os direitos do podcast do podcast Only Murders in the Building pra transformar numa série de televisão com 10 episódios. Olha só, coincidência, é pouca, né? Mas, assim, ela é muito sem graça. Só que, assim, o quadro que eu falei agora há pouco, ele simplesmente, de uma hora pra outra, vai parar no apartamento dela. E depois descobre-se que não é o mesmo quadro, que é uma cópia, que não é o quadro original. Ou seja, temos problemas aqui. Existem dois quadros, o original e o fake. Por que fizeram o fake pra incriminar alguém? Mas por que quem fez isso é a mesma pessoa que cometeu o assassinato? Eu chutaria que não. Eu chutaria que vamos ter duas coisas que acabariam se entrelaçando aqui. Duas histórias que vão acabar se entrelaçando. E aí, quando você olhar, hum, foi essa pessoa aqui. Hum, não foi. Foi aquela outra. Igual foi justamente na primeira temporada. E pra finalizar as novidades, temos a cara de Lavigne, que vem pra fazer um par romântico com a Selena Gomez. Mas aí você pode falar, pô, mas a Selena ali, a Mabel, ela não tinha um caso com o Oscar na primeira temporada? Cadê o Oscar? Então, até aqui o Oscar não apareceu. E, ao único momento em que ele foi mencionado, a Mabel diz que, tipo, os acontecimentos fizeram eles se distanciarem um pouco e ficarem só como amigos. Mas a gente não sabe se ele ainda mora ali no prédio, se ele foi embora, o que que tá acontecendo com esse personagem, que era um personagem que eu acho que a gente teria mais coisas a acrescentar, mas que, aparentemente, pelo que se foi dito até então, né, de bastidores, não vai ter tanta importância assim na série, mas, mesmo assim, ele deve aparecer nessa segunda temporada, coisa que ainda não aconteceu. E aí, a personagem da cara da Delavine, caramba, é difícil de falar, ela tem uma galeria de arte ali, ela convida a Mabel pra ir lá, ela vai, as duas se aproximam, e aí, justamente no segundo episódio, a gente tem um beijo entre as duas. Então, vamos ver. É o que eu falo. Eu acho interessante eles trazerem a representatividade, mas trazer por trazer, o que que essa personagem, de fato, vai ter a acrescentar pra história da série, sabe? É essa a minha preocupação. Estão adicionando só pra lacrar, pra falar sobre esse assunto, ou estão adicionando pra acrescentar algo mesmo, essa personagem depois vai ajudar de alguma forma, vai ter alguma coisa a ver? Eu acredito que vai ter a ver, justamente por causa da história desse quadro. Talvez ela consiga ajudar a desvendar a história do quadro falso, do quadro original, coisas por trás disso. Mas vamos ter que aguardar. E também não gosto, assim como eu falei da Amy Schumer, também não gosto muito dessa atriz, a cara de Lavigne, mas vamos dar uma chance, óbvio, pra todo mundo. Todo mundo merece uma grande chance. E a série segue no mesmo ritmo da primeira temporada, trazendo histórias, você descobrindo coisas, junto com os personagens, e aí uma construção interessante de cenas diferenciadas, então tá muito legal esse começo de temporada, e o terceiro episódio promete bastante. Por quê? Porque a Bunny foi descoberta agora, nunca foi dito isso antes, mas ela tinha um papagaio. E esse papagaio, ele termina o segundo episódio, dizendo que sabe quem foi que matou a Bunny. E aí os nossos três protagonistas terminam lá congelados, no maior estilo Avenida Brasil, ou quase isso, né? Mas outras duas coisas interessantes. Quando a Mabel, ela tem flashbacks da noite do assassinato, ela entra no apartamento dela, a Bunny tá lá dentro, já machucada, já na beira da morte, ela fala duas coisas, ela fala 14, e ela fala Savage. Bom, o Savage é o sobrenome do Charles, e também do pai dele, que teoricamente morreu. Tá, e 14? Primeira coisa que eu pensei, quando falou 14, eu pensei, o apartamento 14. Tipo, foi a pessoa que mora no 14. Mas os caras não pensaram nisso, né? Os nossos protagonistas, eles não falaram, um, apartamento 14, quem mora no 14? Eu não sei quem mora no 14. Então, vou em busca dessa informação. Quem mora no 14? Será que em algum momento da primeira temporada, é mostrado quem mora no 14? Eu não sei. Eu não sei, mas quero descobrir o que tem a ver com esse número aí. 14. Foi a única coisa que eu consegui pensar. Tipo, apartamento 14. Você tem alguma ideia? Eu moro no apartamento 11 aqui. Tô morrendo de medo, né? Quase meu número. Pô, preocupante. Eu não fui eu. Eu te garanto que não fui eu. Mas, se inscreve no canal, então, pra não perder mais nada, pra gente ter essa conversa bacana, sobre os episódios seguintes dessa série que eu curto demais e que eu quero mesmo trazer aqui pro canal. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa o like também. E aqui na tela estão aparecendo outros vídeos falando sobre Only Murders in the Building. Um grande abraço pra você. Até a próxima. A gente se vê. Fui. E aí E aí Tchau, tchau.